No dia 23 de outubro de 2023, por volta de duas e meia da tarde, foi vítima no disparo de arma de fogo Jair Dete, que trabalhava no fórum de Itaperuá, mas que também tinha clínica de esteticista na cidade de Assunção, o lugar onde morava. Assim que aconteceu o fato criminoso, acionamos o núcleo de homicídio da 23ª delegacia seccional, juntamente com o grupo TAD especial, que passaram a empreender diligências, fazendo oitiva de testemunhas, recolhendo as provas necessárias. Inclusive, através do 197, colhendo denúncias anônimas, chegamos à informação de que uma pessoa teria ligado para a vítima e essa pessoa inclusive foi presa semana passada, marcado uma agenda com o Jair Dete e outra pessoa também que conhecia essa pessoa que ligou, passou o celular para a criatura que foi presa semana passada, tudo no intuito de receber 500 reais, ou seja, 250 para cada uma. Através do oitiva dessa pessoa que mora em Igarassu, a gente chegou numa pessoa contratada pela mandante e essa pessoa delatou para a gente a participação da mandante. A mandante é uma ex-namorada do atual marido de Jair Dete. Então, ela tinha muito ciúme de Jair Dete e planejou, contratou esse homicídio através de de uma troca de um pagamento de 20 mil reais e essa pessoa que ela contratou, que é o Bruno, contratou outros três indivíduos, sendo que dois foram até a cena do crime, vestido inclusive com roupas parecendo que deram de prestador de serviço, roupa reflexiva, que foi apreendida na data de hoje. E se passando por uma pessoa de reparo, que fazia reparos de internet, bateu na porta da vítima dizendo que tinha sido acionada, a vítima disse que não, que não tinha acionado ninguém. Aí a vítima empurrou a porta, mas o Algoz teve mais força, levou para o banheiro e afetou o disparo de arma de fogo. Então, a gente conseguiu identificar o atirador, conseguiu identificar o piloto da moto que foi preso na data de hoje e a pessoa que contratou os três, que é o Bruno, que estava no carro dando cobertura para a fuga dos dois indivíduos que estavam na motocicleta. Então, já temos três pessoas presas, outras estão em andamento para serem cumpridas e mais, já temos o caso elucidado.